DJ Sapin solta o pontinho pras meninas dançarem Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso O Popopo, ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso O Popopo, vem menina, encosta que o vini vai provocar Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso O Popopo, DJ Sapin solta o pontinho pras meninas dançarem DJ Sapin solta o pontinho pras meninas dançarem DJ Sapin solta o pontinho pras meninas dançarem Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso O Popopo, ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso O Popopo, vem menina, encosta que o vini vai provocar Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso DJ Sapin solta o pontinho pras pessoas Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso o pô-pô-pô Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso o pô-pô-pô Vem menina, encosta, que o vini vai provocar Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso o pô-pô-pô A DJ Sapinho solta o ponto, quer pras mina dançar DJ Sapinho solta o ponto, quer pras mina dançar DJ Sapinho solta o ponto, quer pras mina dançar Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso o pô-pô-pô-pô Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso o pô-pô-pô Vem menina, encosta, que o vini vai provocar Ela mexe, ela dança, ela empina, balança, ela joga gostoso o pô-pô-pô O Luke manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk